Teve uma repercussão hoje a minha make foi sua make meu pra quem acompanhou a maquiagem da fabiana a gente postou lá no instagram no facebook também maravilhosa é parceira nossa agora as make sempre vai fazer em mim que eu acho também carnaval tem que estar com uma make chique não tá bonita matheus agora eu vou chamar muito hoje beijo linda você sucesso e eu aguarde que o final de semana todo dia em sua maquiagem beijão fabiana tá com maquiagem pra quem quiser aí patrocinar minha parte de cabelo estou aceitando tá mais um ano os looks vamos falar de uma coisa importante que é o seguinte esse ano o ano passado a gente veio aí com os abadados da nossa da equipe do agitofolia foi o maior sucesso esse ano não foi diferente fizemos aí mais uma vez ó esse ano mudou toda a parte de grafia aí do agito agito mais né com todo eu quero mostrar fabiana diversão e alegria eu vou virar aqui mas ó tem um patrocínio aqui atrás que ó da dinamos assessoria de imprensa que tá patrocinando esse ano aí a nossa nossos abadados muito obrigado aí pessoal da dinamos lá de de limeira a graziella graziella félix e ao joão baixega nossos amigos aí de comunicação que esse ano aí entraram aí de cabeça estão aí patrocinando nossos abadados um abraço também é para o del que fez aí não tem um tempo recorde no tempo recorde que fez aí nossos abadados muito obrigado tá bom a equipe inteira tá aqui já de prontidão a gente tá aqui na live pessoal já tá lá embaixo gravando e olha tá sensacional eu vou ver até depois o pessoal dele ver uma água para mim que a garganta ficando seca tá aí posso falar uma coisa também eu tenho que agradecer uma pessoa maravilhosa que a fernanda pavanelli ela mexe com mega ré lá em limeira minha parceira agora também gente ela colocou um cabelo em mim maravilhoso olha aí o de inveja e olha depois entra na minha página entra no meu isso que vai estar todos os contatos dela lá beijo firme o cabelo tá arrasando